Lembra quando estavas abatida Em suas orações eram só choro e gemido O travesseiro encharcado e o coração angustiado Lembra Quando me falou Senhor cheguei no meu limite Não dá pra suportar, eu preciso parar E quando tudo parecia ser o fim Eu renovava as tuas forças Pra você chegar até aqui Chegou o tempo de você cantar Chegou o tempo, vou te abençoar E os teus projetos que não davam certo Vou começar a andar Chegou o tempo de você viver Tudo que eu preparei pra você O choro agora é só uma lembrança De um passado que você já superou É apenas a história De um vencedor Lembra Quando me falou Senhor cheguei no meu limite Não dá pra suportar, eu preciso parar E quando tudo parecia ser o fim Eu renovava as tuas forças Pra você chegar até aqui Chegou o tempo de você cantar Chegou o tempo, vou te abençoar E os teus projetos que não davam certo Vão começar a andar Chegou o tempo de você viver Tudo que eu preparei pra você O choro agora é só uma lembrança De um passado que você já superou É apenas a história de um vencedor Foi difícil atravessar o vale e o deserto Mas você chegou Valeu a pena suportar Todo esse sofrimento Daqui pra frente Vai ser tudo diferente Chegou o tempo de você cantar Chegou o tempo, vou te abençoar E os teus projetos que não davam certo Vão começar a andar Chegou o tempo de você viver Tudo que eu preparei pra você O choro agora é só uma lembrança De um passado que você já superou É apenas a história de um vencedor É apenas a história de um vencedor Vencedor En信em que você precisa ja Deu um vencedor Vão começar a jogar O que você já temfolder Certo dizer